Mildo Ribeiro, o rei do viseiro Ó meu WhatsApp, mãe! A mais seguida que é a novela das noves Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato Falei novinha, vai com cama, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roque no chão Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato Falei novinha, vai com cama, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roque no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa, correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá roubando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Notinha, eu já provo, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá roubando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Notinha, eu já provo, agora tá querendo mais Estudo assustemido Travando minha sintonia, mãe Olha o pinzeiro, olha o pinzeiro Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato Falei novinha, vai com cá, meu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roque no chão Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato Falei novinha, vai com cá, meu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roque no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gostosa, correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai